Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com imagens diretas, a atividade é posto. E aí Caio, vai pra cima, ignora, joga com regulamento embaixo do braço, o que você espera? Não, acho que são duas equipes extremamente ofensivas, que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Autoriza o árbitro, começa o jogo, e aqui a bola rolando. E aí pega um juizinho que deixa o pau comer solto, é o estilo dele, que deixa todo mundo bater em todo mundo. Ele não corre muito, ele caminha em campo, ele desce e o jogo correr. Jogo de muita rivalidade, catimbado, pegado, vamos ver. Olha a bomba, defesa espetacular. Bateu para o gol! Defesa espetacular! Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Olha o cruzamento, olha o toque de cabeça! Fazendo o corte por baixo. Olha o lançamento, ele corta para o meio, fica buscando a jogada, para a marcação, vem em cima. Para cima na marcação, bateu para o gol! Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando no círculo central, para ser exato. Complicou o passo, aí o corte foi feito. Limpou, bateu! Defesa espetacular! Outra defesaça, é um baita goleiro e está comprovando isso no jogo de hoje. Bateu para a frente. Aí ele faz o toque. Ele vai para cima da marcação, tentou a tabela. Aí vem cruzamento, toque de cabeça! Termina o primeiro tempo, os técnicos saem com expressão de preocupação. Sai também com o semblante fechado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já já no nosso show de intervalo. Voltamos já! Futebol na Globo. Aqui é emoção! Muito faltuoso, de muita marcação, né? O sistema de... Os volantes trabalhando bem no jogo. Está faltando um pouco de criatividade no jogo. A posição é legal, o lance é perigoso. Três em cima dele. Botou na frente, aí ficou difícil. Aí o lançamento. A posição é legal. O lançamento do bola para a área. Deu um chute mais alto. Vai mudar. O lançamento do bola para a área. Sai jogando Tem a chance Batemos no gol Aí é o perigo Para o gol Para o gol Paro gol, paro gol Gol E vamos ter outra alteração Isso quer dizer que já fez as três alterações E esses dez, quinze minutos iniciais É que vai definir muita coisa da partida Vamos ver como é que as duas equipes reagem Se posiciona para receber na frente Carrega Já bota mais pressão Já faz jogada mais aguda E um chute mais alto Olha só que belíssima jogada E olha o contra-ataque Bateu para o gol Excelente, vem de trás sem marcação Isso está começando a acontecer exatamente Que está tendo liberdade para sair um pouco mais para o jogo Olho, pensou Bateu I don't know, I don't know, I don't know Final de partida Final de partida Obrigado Obrigado